Música 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 Tá na hora então, começa agora RedKings e NTZ Abrindo mais um sabadão de CBLOW Aqui direto dos estúdios da Riot em São Paulo Sempre a procura do Napon na selva Tentando atrapalhar e o robô no top E essa rota do top agora eu buscando O robô, quase buscando essa eliminação Mas também gastou muita vida do outro lado O comprando em todos os lugares muito parelho Judi agora você é pra cima do Chine, pode rolar ele Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá fechando eles Tô fechando eles Dragas, dragas, dragas Boa, boa, boa Varus, Varus Eu vou atrás do Chine Boa, boa, Chine Você pega, flechou, flechou A perseguição ainda continua O Toca se aproxima dele Será que pode ter um abate agora? Falta recurso Falta proximidade, somente o Napon Não vai conseguir segurar, mas mesmo assim A Red garante duas Boas, boas eliminações Vai tentar chegar mais uma vez agora a equipe da NTZ Tentando essa luta Pra cima do Diode do Saci Tentou engordar de chance agora o Aiel Vai pra cima do Saci O AD Carry chega perto da sua torre Mas não tem segurança e ele pode ser eliminado Ainda de pé Pouco tempo Eliminado O Bicão garante o abate Ele quer o double Mas é o Aiel que garante eliminação E a Red vai tentar o First Break Não tem tanto dano São três campeões que não causam muito dano nessa torre Tá seis do Chine Vou dar slow Boa, boa Cuidado, guys Sai junto agora Pouco e tá lá Evapora perante o dano do Tokens Na sequência Pra onde tu vai correr, meu filho Conseguiu chegar agora São três pra cima dele Porém tá um pouquinho longe aí do Saci Ele vai tentar segurar De um lado pro outro Vai chegar no Baterone Olha esse dano pra cima do Donapon Ele vira e vira muito bem Chegando do Diode do Aiel Consegue provocar Dano vira toda agora pra cima do Aiel Ainda pode ser eliminado Utilização da passiva agora Ele pode ganhar um pouco mais de tempo Funcionou bem demais A luta vai ser da INTZ Robô chegou atrasado Vai tentar agora fluirar isso tudo Ultimamente pra cima dele Ele consegue sair muito bem Com seu flash Aproximação agora do Tokens Vai tentar essa eliminação Atortamento vai ficando pra trás O Evil Grande Foco Ainda metade da vida dessa perseguição O Chine consegue uma ótima lentidão E a Red fica pra trás A equipe da Red agora vai tentando Olha só o teleporte na rota do topo agora Vem se aproximando Belíssimo mantendo a união O Robô agora contra dois jogadores É difícil sair com vida É só pra ver quem vai ficar esse abate O Aiel garante mais um na conta E aqui embaixo agora Chine contra Saci Atirador e Caçador Vai ter a barrigada Será que dá tempo? Nada disso Saci garante o abate A gente perdeu um pouco de visão Do posicionamento ali Da roda do meio Do caçador Micão vai ser pego Indo pra cima do Micão Segurou muito bem Carrega o ultimate Mas o flash sai mais rápido Vai pro ultimate Agora ele devolução Micão vai segurando muito bem Seu adversário Júlia linha de frente Jogando todo mundo pra cima Mas o que pode Vai fazer um recuo Tragas Tinha que flechar velho Você tem ult? Tenho Tem ult também da unha não? Oriana e Oriana não? Oriana e Varus Oriana e Varus Vou pegar Oriana Vou pegar Oriana Vou pegar Oriana Tô dando B Boa Mais Triple 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 Kill Saci Tentaram negar tantos recursos pro Saci E acabaram agora liberando esse triple kill Na pano pra cima do Micão Vou dar bem voltar o bot 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 Só vou Fica com abate Vantagem numérica agora pra equipe da Red Candy De novo aí lá embaixo Chegando naquela T3 E o Barão por enquanto tá de lado Tranquilo pra garantir essa troca Olha só agora Presta uma coisa do robô Vem chegando o Joxon Dois contra um De novo Fecharam o tabuleiro da Red Cuidado iniciaram aqui no mid Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Toma aí não Toma aí não Toma aí não Ta chegando Oote Tô chegando com o Marcelo da NTZ, ó, o Chine foi e errou. O Chine acaba errando, ele tem um level à frente pra golpear, mas por enquanto ele ignora esse barão de iniciação. Vão pra cima do Torque Z! Evaporada a luta, parece que tem a NTZ! Ainda pode tentar virar, o vovô vai tentar sair justamente com o Diyud. Sobraram somente os dois jogadores, vai ainda ter perseguição, força o flash. Que agora a Red vai tentar devolver em cima do Amy. Ainda tem a Banshee, conseguiu sair por enquanto. Pode chegar agora o Chine, vai tentar ir sem ninguém, somente o raunete de barril. Sai, sai, sai. Sem útil, Oriana, sem útil, Oriana. Mata a Camille, mata a Camille. Camille, 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 Camille. Lutei ela. Caralho, velho. Ó, Oriana bem luto. Tem que ajudar o Napon. Shen, Shen, Shen. Ó o Varus, ó o Varus, ó o Varus. Eu vou dar recall e vou lá no Varus, galera. Matei o Shen. Não matei ainda. Vou dar recall e vou lá no Varus. Eu vou também. É, ele vai levar o inimigo, tá? Ele vai dar recall. Caiu a Torre, a outra na sequência. Dei a Bate em cima do Joxer, porém olha até onde tá o Mikão. Inibidor, Tixinha. E vai dar o recall com o Barão, não conseguiu. Não consegue. Interceptado agora pelo Napon, porém tentando pra causar a recuperação de vida. Olha só o que ele faz, o trabalho que ele dá pra cima de dois jogadores. É que ele consegue ir no Abate antes da eliminação. Vem chegando o Tokens, mas acaba sendo eliminado. Todo mundo indo pra rota inferior. O Aiel vai passando ali com as suas habilidades. O Napon tenta correr, mas o Napon tá indo pro outro lado. Acaba sendo interceptado. Sensacional! O Napon teve o seu estilingue interrompido pela interceptação do Aiel. Sentinela sendo colocado ali pelos dois lados. Tenta tirar um pouco de visão do time da Red dentro da base. Mas esse não é o principal problema. São esses Minions chegando. A INTZ tenta encostar na torre. Não tem ninguém ali realmente pra destruir essa torre de muito longe. O Mikão pode chegar e dar onda com os ataques básicos. E a Red fica na... Olha a onda de Minions chegando! Conseguiu segurar ali o Prowl na linha de frente. E o Aiel finalmente no Mikão. A Aiel vai caindo no pé de todo mundo. Conseguiu trazer pra perto agora o Napon. Ainda pode ser eliminado o Aiel na linha de frente. Segurando todo mundo. Que trabalho sensacional! E isso aos jogadores. O Aiel já ganhando a eliminação pra cima do Napon. O jogador a menos da equipe da Red. Eles ainda podem focar no final desse jogo. Mas eles querem eliminações. Eles não tão em cima dessa torre. Tudo pra cima do robô. O Aiel ficar no Rio Grande Foco. De novo o Jock se vem pra cima deles. Esmelhíssima corrida das sombras. Neutralizado o Saci. Eliminando o Tokens. Já cai a torre. O Nexus tá exposto. E a INTZ de maneira brilhante vence o jogo. Pra decidir então o INTZ e o Red Canids. E INTZ 1, Red 0. É a decisão dos pontos desse jogo. Lembrando que os dois suportes entre o Dio de Jocker estão de incendiar. Jocker foi. Já vai buscando essa aproximação do corpo a corpo. Olha como o Dio de já apanha bastante. Incendiar pra cima dele. Pode abrir e desplacar o Kurari. Tá lá! Faz... Splood! A INTZ explora a distância e consegue o Abai. Então se antecipa a INTZ. Isso. Eu matei o K. Eu matei o Tok. Não tem. Não tem. Ah, Jesus! Matei, matei. Linda robô. Robô pra cima do Aiel. A pressão de um Jarvan é intensa. E com isso cancela o engage que iria acontecer. A luta que a Red iria criar o ultimate. O ultimate fazendo o RTT mais uma vez provocado. Ele pode sumir. Eliminado. Mantendo a união pra cima do Mikão. Chega agora o Napon. Veio tentar o 2 contra 2. O Jocker com bastante ano pra cima dele. Dio de consegue a eliminação. Mikão ainda sendo perseguido. Vai chegar o Shiny agora pra tentar desbalancear. Tá isolado o Napon. Some! O máximo de farm possível com tranquilidade. Shiny pode ser pego agora. Morreu. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Olha o Varus. Caçador na equipe da NTZ. Colado um pouquinho atrás da linha da torre. Vai tentar buscar essa ultima tentativa de entrada no robô. A sequência é forte da equipe da Red. Cataquismo assume. O Jocker na sequência logo agora. Vai ter gastar o flash pra longe. Tentou voltar agora. O que é isso? O robô falou obrigado a gastar o flash pra longe. A NTZ com pouca vida. E acaba perdendo também o Jocker na sequência. O Varus não tá. Vai slow na Cinder. Cinder roubou. Cinder roubou. Cinder roubou. Cinder agora. Ele vai te parar na barrigada. Cuidado. Tô chegando, tô chegando. O Varus vai levar o mid, galera. O Varus vai levar o mid. Precisa matar eles. Ligou o time de RTT. Perseguição pra cima do Jocker. Ele vai se sacrificar. Vai ficando pra trás. Vai responzinho utilizado. Vai tentar a eliminação. E o Jocker acaba caindo pra segurar a sua equipe. Tem teleport chegando lá em cima. O Evan vai tentar virar essa jogada agora. Vai ter que ir demais. Vou chutar ele, vou chutar ele. Vai chegar o Jocker. Nossa senhora. Não consegui, velho. Foi muito pouco, mano. Tem que ir pra Char. Tem que sair, galera. Sobe, sobe, sobe. Eles pegaram os dois. Eles pegaram os dois. Sai, 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 sai. Eu tenho ult aqui. Boa. Caetou, Caetou. Matei um. Morre pra Cinder. Cinder sem ult. Eu tive que sair. Cinder sem ult. Vai cair. A vantagem toda da equipe do INTZ. Que vai bater em retirada. Ficou pra trás. E vai cair o Tokers. As torres caindo. E a INTZ garantindo 2 a 0. Ficou.